Nós nos seus céus, nos esvazíamos diante de ti De mãos vazias, viemos te adorar Tu não és teu corpo e nós somos teu corpo Nós nos prostramos diante de ti Cheios da tua glória Viremos te louvar Mais uma vez, tu és o Senhor Tu és tu nos teus céus E nós nos teus pés Esvazíamos diante de ti De mãos vazias, viemos te adorar Tu és rei que nós somos teu corpo Tu és rei que nós somos teu corpo Nos prostramos diante de ti Cheios da tua glória Cheios da tua glória Viremos te adorar Tu és único Tu és único É digno de receber A honra e a glória A honra e a glória Com Cristo O mestre É digno de adoração É digno de adorar Todo amor Todo amor Ó Senhor Tu és único É digno É digno de receber É digno de receber A honra e a glória Com Cristo É digno de adorar O amor É digno de exaltar O amor É digno de adorar O amor Vai se colocando de joelhos Agora cantando Que adorar O amor